Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje pessoal, tô fazendo um box aqui desse novo watercooler que eu peguei. Eu usava o watercooler modificado, era o H60 e eu tô pegando esse aqui, peguei usado na mão de um amigo meu, mas ele tá novinho. Então vamos lá, vamos abrindo aqui, olha aí, ele tá novinho pessoal, tá? Deixa eu virar aqui assim que fica melhor. Esse daqui é o H90, tá? Deixa eu colocar aqui. Olha aí o manual, aqui é o manual. Esse watercooler pessoal, vem como os outros, né? O soquete dele é pra Intel e a AMD também, tem suporte pra AMD. Aqui tá todos os acessórios, o soquete, no caso o meu é o 11-55. Deixa eu ver aqui, aqui é os parafusos, que vem ali. Aqui é o cooler, você vê que tá novinho pessoal, ele só utilizou uma vez só. Mesmo assim, foi pra fazer um teste. Deixa eu tirar aqui. Aqui o cooler. O cooler aí da Cossé. Bem legal. E aqui... Aqui é os embuchamentozinhos pessoal, de borracha. Vem com adesivo ali. E aqui o principal, que é o radiador. Olha aí pessoal, que bonito. Deixa eu botar aqui a caixa. Tem mais alguns parafusos ali dentro. Depois eu vou ver pra que é. Olha aí pessoal, o radiador ele é bem grande, tá? Sem ver que o produto tá novo pessoal. Tá zerado. Ele falou que tá na garantia ainda, ele vai me dar nota depois. Olha aí. Olha aqui embaixo, onde coloca a pasta térmica. Deixa eu desbloquear aqui, deixa eu ver. Aqui pessoal, olha isso. Aqui é onde fica o motor, né? A bombazinha. Olha aí, da Cossé. E é isso aí pessoal. Só foi pra deixar registrado. Deixa sua avaliação aí. Você que não for inscrito no canal, se inscreve. Compartilha o vídeo aí. Pra me ajudar na divulgação. E muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.